Até você Venho falar dessa história Que já teve fim até você Acredita nos outros E de me descrever Até você Até você Eu sei que todos dizem Que eu ainda gosto dele Mas posso até jurar Que já não sofro por ele Todos me adormentam Eu não sei E não sei porquê Até você Até você Eu sei que todos dizem Eu sei que todos dizem Que eu ainda Que eu ainda gosto dele Até você 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 Eu sei que todos dizem Eu sei que todos dizem